Ô, Mítico, você quer esclarecer aquela parada lá que tava todo mundo encheu de saco? Eu acho que é bom, né? Cara, eu acho que é bom que vai parecer que a gente é uns bosta aqui no... Tá correndo da baia? Não pode falar a realidade. Tá bom. Eu odeio quando comentam as coisas. Então tá bom, eu vou jogar real aqui na mesa. Aí vocês falam, eu comento. Que foda-se. Ah, e até te pedir licença, né? Porque você é o convidado, mas eu vou falar do assunto mais nosso aqui. Pô, chato, vamos falar, porque isso é chato pra caralho. Vai ser... Os molecados num chat... Fizeram merda, se fizeram merda, tem que... É, então. Rapaziada, seguinte, mano. A gente, nesse tempo que a gente ficou parado, vocês estavam enchendo muito o saco. Cabe, mas eu tenho que tomar um cuidado, porque o Metaforana agora tá me analisando. Eu não posso meter um shrug aqui, que ele já fala. Olha lá. Olha lá. Se balançar a cabeça negativamente. Porra, e se eu tenho a porra de um tique? E se eu tô com... Ô, Vitor, você vai ver essa parte. Queremos você aqui. A gente tava marcando esse viado. Seguinte, rapaziada. Tem muita gente falando que a gente foi ingrato com o Flow. Então, eu vou explicar desde o começo aqui. E até é bom que o Albano é meu parceiro, ele sabe dessa história, vamos ver o que ele acha. Verdade. Foi assim, eu e o Mítico. O Mítico me ligou e falou, Igão, o que você acha da gente fazer um podcast? Pá. Falei, mano, do caralho. Eu já queria fazer um podcast, só que, mano, fazer um podcast sozinho é um custo do caralho, porque a porra dos equipamentos são caros. Pra caralho. Então, mesmo que você vai fazer com equipamentos intermediários, é caro já. Então, eu falei, mano, meio que desisti. Igual a fita do stand-up. Vamos fazer... Ah, não dá. É muito trampo. Enfim, aí eu falei, agora o Mítico quer, o Mítico é um moleque que eu gosto, que eu acho engraçado. Então, fazer em dupla, vai ficar mais barato, né? Porra, vai dividir ali. Vamos fazer. Aí eu falei, Mítico, você manja alguém que manja de equipamento, de microfone? Porque, mano, eu nunca fiz essa parada. Eu faço vídeo pra internet, mas eu não sou o cara dos equipamentos. Ele falou, mano, tem um Jean, o moleque lá do Flow, que ele é meu parceiro. Ele tá trocando uma ideia comigo. E eu vou perguntar pra ele quais seriam os equipamentos, pelo menos intermediários, bom pra começar. Ele falou, e aí, Jean? Da hora, mano. A gente vai começar um podcast, eu e Gão. E, mano, me fala uns microfones que é bom aqui, num preço ok, pá. E o Jean falou assim, mano... Vem fazer aqui no estúdio do Flow. Você demorou pra falar, hein? Puta. É. Você demorou pra falar, hein? Ah, Vitor. Pensou. Libera essa, pai. Pensou. Pensou. Aí ele falou assim, vem fazer aqui no estúdio do Flow, que, mano... Aí eu falei, mano, mas como assim? Fazer no estúdio do Flow. O que eles querem em troca? Vão querer um aluguel? Qual que é a fita? Aí o Mítico falou assim, mano, o Jean falou que não, só vem aqui que eles estão querendo... Tá ligado? Divulgar. Expandiu, né? Expandiu. Por exemplo, você é comediante, você olha o moleque que vai começar na comédia... Pô, confio nesse moleque, acho que vai ser da mão. Toma aqui meu microfone aqui. Faz aqui, eu te ajudo. Pode crer. Era tipo isso, investir nas pessoas que eles confiam. Investir assim, dá oportunidade. Dá oportunidade. Beleza, vamos fazer lá? Vamos ainda. Mano, quantas vezes eu perguntei pra você... Mano, o que esses caras aqui em troca? Por que vocês não querem um aluguel? Qualquer fita, né, mano? Pô, a gente vai usar o bagulho dos caras. Os caras falam, mano, não quer nada. Acho que ele falou... A única coisa... Ele falou, mano, cola aí que depois a gente vê isso aí. Vai fazendo, vamos ver se dá certo. E aí vai... E a única coisa que ele falou assim, a única coisa que eu quero, tipo assim, paga o moleque que vai ficar trocando as câmeras, que é o moleque que a gente tá meio que treinando pra substituir o gênero depois, que aí vocês vão fazendo com ele. Beleza. Mano, quanto que ele cobra? Tanto. A única coisa que falou assim, cara, é caro, mano? Eu falei... Eu achei caro também de começo, mas eu falei assim, mano, mas é caro a gente... Mas a gente também não sabe quanto o trampo do cara vale, mas e outra? Mítico, vamos pagar quanto os caras tá pedindo? Porque a gente tá usando lá e é o mínimo. Vamos fazer. Beleza, pagamos, começamos a pagar. Aí, beleza. O podcast começou a andar super bem, começou a render. Pô, a gente felizão pra caralho. E eles chegaram assim e falaram assim, rapaziada, vamos marcar uma reunião pra gente ver como é que vai ficar, porque a gente tá interessado ainda em uma proposta pra vocês. Eu falei, mano, ótimo, do caralho, vamos pra cima. Pô, o Flow quer fazer uma proposta pra gente? Da hora. Quando essa reunião? Ah, daqui umas três semanas, mais ou menos assim. Ia demorar um tempo. Beleza, aí eu fui lá no Flow, a gente trocou uma ideia, pá. Aí chegou no dia, depois passou mais três meses, o nosso canal decolou mais. Sim. Eu falei, caralho, que da hora, mano, tá andando. E aí, desde o começo, o nosso pensamento era ser independente e ia fazer no fundo da sua antiga casa, né? Então, desde o começo, a gente queria ser independente. Aí os caras do Flow, mano, eu vou abrir o jogo aqui porque vocês estão enchendo o saco e os moleques também já falaram disso, então eu vou falar também. Eles falaram assim, mano, a parada é o seguinte, depois de passar um mau tempo, né, tava mais de um mês fazendo. Ó, a gente quer que vocês sejam do guarda-chuva do Flow, né? Pode crer. Só que a gente quer ser dono de 25% do percentual. Aí eu falei, mas como assim? Tipo assim, 25% do AdSense, mais propaganda, publicidade? Aí eles falaram assim, tá, isso, mas também a gente quer ser mais 25% no contrato social. A gente quer ser dono do podpá, 25% do podpá. Aí eu falei, mano, eu acho que não vale a pena, por quê? Se liga, o Mítico, eu e o Mítico já é uma sociedade, então já é tipo 50-50. 50-50, é. Então se entra mais uma outra pessoa com 25, meio que três donos iguais, é um bagulho que eu não queria, eu queria ser dono do meu projeto, porque, mano, a gente não sabe. Hoje tá tudo da hora legal, não tô falando que eu desconfio dos caras, não, é isso. Só que, mano, amanhã ou depois eu quero ser dono, eu quero mandar. Eu falo, mano, amanhã eu quero que um anão venha aqui, não quero que ninguém interfira, tá ligado? Tipo, essas fitas. Aí eu falei, mano, essa porcentagem, vamos tentar diminuir, por quê, mano? Porra, é evidente, se eu vou em qualquer loja comprar essa água, o cara fala, mano, essa água é 5 reais, você fala assim, epa, faz 4? Porque eu quero ganhar 1 real, pelo menos. Então os caras fez a proposta de 25, eu falei assim, mano, vamos negociar uns 15, uns 20. Eu falei, mano, falei pra você, não falei? Se os caras fazerem 20, vamos fechar, só que eu não quero o bagulho no contrato social, eu não quero que os caras sejam donos, mano. Pode crer. Eu quero que o dono, é, eu e você, só que a gente vai estar lá com os caras. Aí os caras falaram bem assim, mentira minha ou não? Você vai me corrigir se for mentira? Falou assim, ó, ou é isso, ou não é. Ou você segue a vida de você. O monarca até falou, mano, eu acho que depois... É, depois que eu falei com o monarca, o monarca falou, mano, eu acho que é até bom você seguir os bagulho de vocês. Que também fica com a identidade de vocês, o bagulho independente. Eles estão dando certo, vai lá, tá ligado? E aí eu falei, não, os caras não querem, os caras querem 25%, mano. E... E eles até desanimaram, falaram assim, ah, então faz o bagulho de vocês, não sei o quê. O monarca é muito foda, ele só falou, tipo, mano, na moral, eu acho que é o... Vai, vai, tá ligado? Vou aí, né? Voa, voa, foda-se. Vai ter uns perrequinhos, eu acho melhor cada um fazer o seu bagulho, tá ligado? Aí foi isso que aconteceu, porque a proposta é essa. Ou é 25% do contrato social, ou não queremos. Sim. Porque a gente vai investir, vai fazer isso e aquilo, pá. A gente falou assim, mano, beleza, só que assim eu não quero. A gente vai ser o mesmo percentual, só que eu não quero que vocês sejam donos. Talvez sim, basta. E também teve a... A gente fez uma reunião com diversas pessoas que iam fazer o podcast. E aí a galera só caiu em cima da gente, mano. Se liga. Vai tomar no cu. Eu vou falar. Vários podcasts que estão saindo hoje independentes, estavam na reunião do Flow e ninguém aceitou, mano. Na reunião que o Flow fez, estava eu e o Mítico, que é o Podpá, estava o Metaforano e ele estava lá. Quero analisar ele. Estava o Cauê Moura. Quero analisar ele. Estava o Petri. Tinha mais alguém? Acho que não, né? Era eu e você. O Menteiro e o Zé Graças já sabiam que ia sair fora. Eles já tinham decidido que ia sair fora. Então, era o Podpá, o do Metaforano e o do Cauê Moura. O Cauê Moura estava lá para trocar uma ideia também. Aí, quem está com os caras? Ninguém. Ó, o Petri continuou. Três pessoas declinaram. Aí, não posso. O cara fez uma proposta. Eu falo assim, irmão, vamos combinar? Ah, não. Ou é isso ou não é. Então, não é. É, e o que é normal também no mundo de negócio, tá? Você não precisa aceitar qualquer proposta que é feita, não. Pode... Quer proposta? Não. Beleza, então é nóis. Cada um consegue... Mas foi isso. Depois eu conversei com o gen... Cara, eu sou um homem velho. Trinta anos nas costas. Vou ficar com birrinha. Birrinha. Cheguei para o... Eu vi o Daniel Zuckerman, que foi no episódio do Flow. Eu vi que ele começou a jogar umas indiretas. Aí, o meu irmão estava assistindo ao vivo e falou, Mano, tu está vendo o Flow? Eu falei, não. Aí, a gente ficou triste, né, mano? Ah, o Daniel Zuckerman está mandando um monte de indiretas. Eu acho que é para vocês. Porque ele soube de histórias off e veio falar, tá ligado? E aí, eu fiquei... Falei, caralho, mano. Pô, eu não quero virar rival do Flow. Eu não quero ter essa fama de... De sei lá o quê. Aí, eu fui e falei com o Jean, o Jean foi super gente boa. Falei, mano, na real, a gente não ficou puta. A gente ficou, tipo, sabe? A gente queria ter vocês trabalhar e tal. E ele falou, desde o começo, eu sentia que vocês não iam ficar com nós também. Porque eu sabia que independente, vocês iam ver isso e iam querer caminhar separadamente. Porra, e a gente também tem a vontade de fazer o nosso próprio bagulho, mano. A gente também... Porra, foi um puta de um tesão escolher cada bagulho, tá ligado? Você é louco. Aí, não, e tem gente falando assim... Nossa, até a televisão... Malandro. Tem microfone, igual no de todo mundo. Aí, você é copiar. Aí, também, é. Esse cara é muito chato, tá ligado? Não, e tem podcast para tudo que é lado há um milhão de anos aí, na gringa, né? Um milhão de anos, mas... Tem muito podcast. Podcast é um formato, galera. Se todo mundo está falando podcast, não é que um copiou o outro também, né? É a mesma... Podcast é isso, é sentar e falar coisas. Lá na gringa, eu falei assim... Mano, tomara que o pessoal aqui no Brasil entenda, cara. Tipo, tem várias pessoas muito foda lá fora fazendo. Mike Tyson. Joe Rogan. O Steve O, do Jackass. Steve O. Ele pegou um trailer e fez... Ele vai até a pessoa, né? Ele vai até a pessoa e faz o podcast. Genial. Alguém no Brasil, faça isso, tá ligado? Então, mano... Ah, e outra coisa que eu queria esclarecer é que, mano, a gente com o Flow está esclarecido. Quem fica criando treta na internet? É o povo. É o povo louco. Sempre é, cara. Que tira a conclusão do rabo. É, sempre é. Então é isso. Aí os caras resgatam vídeo de outubro, de quando a gente começou. Nem tinha trocado ideia, nem tinha negociado, nem tinha nada. Aí tiram um vídeo também. Resgataram um vídeo do Igor que foi lá no Vilela. Que o Vilela postou em novembro. Só Deus sabe quando o Igor foi lá. Aham. E tipo assim... Aí tira a conclusão de... Nossa, os caras tretou. Os caras foram ingratos. E tem gente achando que o Flow investiu na gente, tipo, quando eu falo investir, de colocar grana. Tipo assim, as câmeras que a gente usava lá, os caras compraram só pra gente. Não, rapaziada. A gente usava tudo que estava lá e o que já era deles. Eles não chegaram a nenhum momento a colocar dinheiro em equipamento pra gente. Tanto é que... Na hora que eles falaram assim, rapaziada, e aí? A proposta sim ou não? Porque a gente quer sair pra comprar os bagulhos. A gente falou assim, rapaziada. Não, mano. A gente vai querer fazer o nosso. E aí a gente falou assim, a gente pode continuar fazendo em dezembro aí? Pra vocês verem. Em novembro eu já estava... Mano, antes de novembro. Tipo, no começo de novembro eu já estava decidido que a gente não ia. Tanto é que a gente falou assim, a gente pode continuar até o fim do ano? Aí você falou assim, não, mano. Continua aí. Porque aí dá tempo de você... Mano, os caras foram muito... Muito suave. O Monark falou assim, mano. Já que vocês vão ficar mais... Já sabia que a gente vai ficar junto. E o Monark deixou a gente ficar mais um mês lá pra ele falar, mano. Talvez com esse AdSense, com o que vocês vão ganhar durante esse período, e vocês vão conseguir construir uma parada de vocês. Pode usar. Dá tempo de vocês procurarem. Eu falei, mano, os caras são muito bravos. São muito foda, tá ligado? Deixaram a gente usar e é isso, mano. Não tem treta. Mas a galera quer ficar criando treta. A galera da internet. É porque é legal. É. Eles ficam lá no chat querendo mitar. Querendo assim, ó, ele tá rindo da minha piada. Para de encher o saco. E outra. Vai tomar no cu. E outra. A gente quer trazer também os moleques do Flo aqui pra esclarecer. Não, esclarecer não. Mas vamos trocar ideia de outros bagulhos e pode esclarecer isso também. E, mano, pelo menos da minha parte, da do mídia, que eu tenho certeza também que não tem nada, mano. E o que a gente conversou com os caras, o que eles falaram pra nós, é que também não tem nada. Então, se tem alguma coisa do lado de lá, a gente não sabe. Se é, tipo, em off ou não é. Não tem. Não tem. O Igor e o Jean, eu conversei pra caralho com o Jean. O Igor veio me mandar mensagem. Então, é o que os caras dizem pra gente. Mas se tem, é do lado de lá, não é nada com a gente. A gente seguiu a nossa vida. E, porra, é um bagulho mó da hora. Conseguir fazer os bagulhos com as nossas pernas também. Eu não gosto, né? É do caralho, é do caralho. Porra, velho. Eu tô realizando um sonho, tá ligado? Tô felizazço. Primeiro convidado do Renato, tá ligado? Que louco, mano. Eu não fiquei ansioso em nenhum. Sério? Hoje ele tava doido, mano. Hoje eu tava como? Estreia do programa, estreia do cenário. Reestreia, né? Do programa, estreia do cenário. Você que cola aqui, que é um moleque que eu gosto pra caralho. Pô, escolhi a dele, a pessoa que eu quero que volte. Que volte. Eu que agradeço. Então, eu falei assim, mano, como é que eu tava? De um lado pro outro, caralho. Você tava lá na auditagem, nós testando aqui em cima da hora. Eu falei, Renan Gão, fica de boa. Mano, eu gravando o Reversão, que é o meu canal de futebol. E eu, tipo assim, toda hora já de olho no celular, tipo, mano. E aí, tipo, qualquer brechinha. E aí, tá da hora aí, tá tudo suave. Testou, testou, testou com vinheta, testou não sei o que. Testou a conexão, testou. Ele falou, errado. Calma. Você relaxa, né? Caralho, mas eu tava milhão, porque o bagulho é meu. É isso, tá vendo? Não é do caralho. E é gostoso você ter. É um saco também. Deixa eu tomar tudo. Não, é, mas foi bom pra ter isso, que os canais de corte vão cortar. Pronto, é, pode crer, pode crer. Não precisa analisar, não precisa nada. Essa é a verdade, caralho. Não, e se quiser analisar, Vitor Santos, você da metaforana. Analisa aqui ao vivo. Cola aqui, irmão, porque você também não aceitou a proposta e a gente quer saber o porquê. Aê! Ratinho! Ratinho! É isso, cara. Não, mano, vamos trocar uma ideia. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Batalho!